Pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde. Onde nós estamos, dona Angélica? Estamos? Estamos em Aracaju. Já estamos em Aracaju. Pessoal, nós estamos em Aracaju. Aracaju. Paramos aqui, olhamos um monte de motorhomes, olha. Ibs Hotel, olha o Ibs Hotel. Olha o Ibs era ali, olha. Estava 120 a diária, mas não tinha café da manhã. Olha os buzão. Esse é antigo, hein? Que misericórdia. Olha o solzão, pessoal. Estamos em Aracaju. Chegamos agorinha, pessoal. Né, dona Angélica? Chegamos agorinha mesmo. Chegamos agorinha mesmo. Paramos ali para comer o quê? Ainda bem que... Ainda bem que nós achamos, né? Comer um PF. PF, prato feito. É um bife, uma saladinha. Arroz e feijão. Eita, coisa boa, viu? Rapaz. Aí, pessoal, olha que bacana. A gente está indo aí, andando aí pelo centro, né? Dando umas bizoiadas aí. Olha o marzão. Para lá o marzão, olha. Eita. Algumas dão doca ali. O marzão está para lá. Vamos lá, dona Angélica, ver como é que é o mar de Aracaju. Vamos, né? Vamos conhecer o mar de Aracaju. Gente, muito bom dia. Boa tarde. Aqui, são quase 4 da tarde. Já são, sim, 4 em pontos, gente. Estou olhando se o mar de Aracaju é o mar de Aracaju é o mar de Aracaju é o mar de Aracaju, já é o mar de Recife. Nem cheguei em Recife. Aracaju é a capital de... E outra coisa, tem muitos hotéis, olha. Uma, uma perto do outro. É, bastante hotel. O Ibers está ali. Tem outra aqui de frente. Gente, estamos no Nordeste. Estamos em Aracaju. É isso daí. Bacana, pessoal. Estava olhando esses busão aí, olha. Parece que é um encontro dos motorhome, né? Esse é grandão, ó. Motor de Scania ainda. Olha o tamanho do bicho. Rapaz. Fechei o carro? Acho que fechei, né? Olha que bacana, pessoal. Olha o busão. Eita. Caramba. Ah, o pessoal liga as tomadas aqui, ó. Legal, hein? Bacana mesmo. Esse é motorzão Scania, olha. Caramba. Super da hora, né, dona Angélica? Dona Angélica, faz favor aqui. Você não vai arrengar, não? Não vai dar para ir lá, não. Por quê? É muito bom? Tá ouvindo? Vacilou, gente. Vacilou. Você viu? Vamos em direção ao hotel? Vamos, filha. Amanhã, agora já é quatro e pouco. Vamos descansar. Aí amanhã a gente grava as praias. Você viu que bonito ali, ó? É. Tá vendo, galera? É, você deve ter uma praia bonita, viu? Aracaju, Aracaju, gente. Realmente, é muito bonito. Chegamos agora, né, pessoal? É. Chegamos agora aqui, pessoal. Já estamos lá no hotel, pá. Entendeu? E estamos aqui. Entendeu? Pronto aí, ó. O pessoal andando de baixa ali, né? Bacana. O pessoal aqui dos motores bom. A gente ia lá pra praia, mas o som tá alto. E a gente já tá cansado pra caramba, né, dona? Pequenininho ficou. Bixi. Vá pra sua casa, rapaz. Vá pra sua casa, menino. Acho bonitinho desse tamanzinho, ó. Gente, muito bom dia, boa tarde, casal praiano em Aracaju, Nordeste. Gente, o sol. Acordamos, era umas 5 e meia da manhã e já pegamos estrada. E até, ó, são 4 da tarde. Nós estávamos na Bahia. Na Bahia. Acordamos 5 e meia da manhã. A gente pega a estrada. E tá pra chegar aqui em Aracaju, né? Já gravamos algumas praias, né? Já gravamos pra depois mostrar pra vocês como que é as praias desse lado de cá. E, gente, e preparamos aqui, ó, com os motorhomes. Aqui tem mais... Aqui é mais abusão mesmo. É. É ônibus mesmo. E fizeram de casa. Gente, é isso daí. Chegamos em Aracaju, Sergipe, a capital de Sergipe, né, gente? Já estamos no Nordeste. Deixamos pra trás a nossa linda Bahia, Salvador, que foi maravilhoso ter conhecido o povo muito hospitaleiro, muito educado. E as praias são lindas. A cor da água de Salvador, gente. É lindo. Ó, ó o tamanho do rão. Tamanho. Como? E lá atrás do grandão. Todo pequenininho é valente, né? Esses pequenininhos, bateu o pé. Gente, é isso daí. Mais um lindo vídeo aí pra vocês, né? Gravando agora em Aracaju, Sergipe. Beijo, gente. Uma ótima tarde. Casal praiano agora no Nordeste. Iremos tentar gravar algumas praias aqui, desse lado de cá, tá bom? Deixamos, como eu falei, deixamos pra trás a Bahia. Agora seguindo em diante, né? Quem sabe chegar até a Praia do Francês. Eu quero gravar o Rio São Francisco desaguando no mar. Fica a divisa de Aracaju, de... como é que é? Aqui é... Divisa de Bahia... Bahia... Não, Bahia foi pra lá. Sergipe com Alagoas. Ah, Sergipe com Alagoas. É, o Rio São Francisco. Ah, o Rio São... Nossa, eu disse que... Que deságua no mar. É famoso, né? Tá uns 200 km daqui, subindo pra Alagoas. Ah, entendi. Vamos embora, vamos embora. É. Beijo, meus amores. Mais um vídeo aí pra vocês. Isso daí, pessoal. Ó, a gente tá aqui na Orla, né? Ainda tem o outro lado da cidade, entendeu? Aí a gente parou aqui pra ver esses... Esses motorhome aqui, né? Pessoal tudo parado aqui. São viajantes igual a gente. Só que a gente ainda não tem, né, Dona Angélica? Um bichinho daquele ali, ó. Ó, olha lá, ó. A gente... Eu não quero uma dessas assim, porque ele é rodagem dupla. Pra... O PSUEL pra Dona Angélica tem que ser rodagem simples. Mas a gente vai se virando aqui mesmo, ó. Né, Dona Angélica? Aí, ó. Olha a situação aí, ó. Aí, ó. Olha lá. A gente vai se virando aqui. Porta-mala tá cheio. Olha aí, ó. É o coolerzinho que leva uma água. Entendeu? Pronto. E agora a gente tem que ir pro hotel. Tomar um banho e descansar, né, Dona Angélica? Verdade. Acordamos cinco e meia da manhã. Gente, já estamos em Aracaju, Segipte. É. E se Deus quiser, ir até a Praia do Francisco, tá bom? Que Deus abençoe. Uma ótima tarde. Casal praiano. Loura praiana na estrada. É isso daí. Nós chegamos a ver ainda a praia daqui de Aracaju. Mas dá pra ver que é realmente, ó. É bonita. Olha, praias nordestinas são lindas, né? São lindas. São lindas e limpas, principalmente de Salvador. É isso daí, gente. Muito boa tarde pra vocês. Até o próximo, se Deus quiser. Amanhã a gente faz, se Deus quiser. É, amanhã a gente grava. Vamos pro hotel, tomar um banho e descansar, né? E a bagunça continua aqui, gente. É uma bagunça aqui, ó. O cantinho da Dona Angélica e o cantinho do celular. Eu já até forro o banco pra não ficar molhando, porque como não é banco de cora. É assim mesmo, né? Mas tá ótimo, gente. O importante é a gente estar, né, fazendo essa viagem. Cada um se vira com o que tem, né? Há dez anos era o nosso sonho, do seu Hélio da Dona Angélica, pegar o Nordeste, né? Pensava que ia até chegar na Bahia, mas daí já estamos agora em Aracaju. Graças a Deus. E que Deus nos abençoe, nos abençoe, casal praiano, loira praiana e que continue abençoando vocês também, tá bom? Guardando e protegendo sempre. Beijo, gente. Uma ótima tarde. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.